Pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo, um feriadão, segunda-feira, dia 12 de 10, às 13 horas e 45 minutos. É o canal Conceito Digital, Sandro falando com vocês. Quem não está inscrito no nosso canal, junte-se a nós, não perca tempo. Deixe o seu like se você gostar deste vídeo, deixe nas descrições também o seu comentário. Muito obrigado aos amigos, aos parceiros. Só tenho que agradecer a cada visualização, a cada curtida, a cada comentário. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui na moeda PHT, que é a Fonium. Eles têm três, quatro jogos, e dos quatro jogos, um deles te paga diretamente na carteira. Os outros jogos, você tem que ter no mínimo 20 mil tokens, para você poder sacar ele diretamente na carteira da Fonium. Então, essa é a única forma de você estar aumentando a tua mineração nas criptomoedas, para que o valor também, lá na cloud da PH, PHT, onde você consegue minerar, né? Além de você ganhar na mineração, que no caso aqui eu tenho um dia, eu já ganhei aqui praticamente 600 criptomoedas, 600 tokens na semana só de mineração. Esse aqui, 812, é só dos jogos. 812 tokens jogando, naquele joguinho lá, dado o tesouro, e 564 tokens ganham, volta um dia, na mineração. Então, eu acredito que vai dar uma média de uns 1.400 a 1.500 tokens por semana. Então, isso vai dar uma média aí, no mês, de 4, 5, 6, 7 mil tokens, praticamente, quase 7 mil tokens por mês. Então, em 3, 4 meses, eu já tenho ali 20, 30, 20 mil tokens. A tendência é você aumentar a cada vez mais. Um projeto desse aqui, tem tudo para alavancar. Alavancar já alavancou. Na verdade, tem tudo para crescer cada vez mais. O mercado que ela está inserida, que é o mercado de jogos, mini jogos online. Quem quiser ver outros vídeos, por favor, entra aqui no nosso canal, e você vai ver aqui outros vídeos a respeito da Fonel. Eu tenho 4 vídeos, 3 vídeos, vou lançar o último agora, depois desse vídeo vou lançar um outro vídeo, como você jogar nos 4 jogos. Então, tem aqui, preservando a Amazônia, minerando diamantes no espaço, e o Cripto Tesouro, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, aproveita e dá uma olhada aqui nos vídeos, para que você ganhe também mais tokens. E aqui é a mineração, né? Aqui você faz a mineração do token aqui. Então, vamos partir aqui para o vídeo, mostrar para vocês ele. Uma prova aqui é o saldo. Eu tenho 812, 812 de saldo aqui na minha conta. Saldo balance, né? Seja lá, 812. Então, nós vamos aqui agora, para você ver, vamos ver aqui, aí ok. Bom, eu estou na roletinha, tenho 40. Agora, está no pau, olha aí. Ele quer que clame ali, olha. Vamos clamar então, olha. A gente ganha 24 horas, você ganha 40 giros aqui na roleta. Nesses 40 giros, você tem moedas de ouro e moedas do token PHT. Então, você ajunta moedas de ouro para comprar os baús. E com os baús, consequentemente, tem moedas também PHT. Ou você ganha diretamente no saldo, também. As duas formas ganham diretamente no saldo. Ou ganha na roleta aqui, que são 5 tokens, toda vez que você ganhar aqui na roleta. Então, eu vou abrir aqui um dos baús. Já ganhei 1020 moedas de ouro. Ganhei mais 4 outras moedas ali. Ganhei mais 3 bit tokens. Ganhei mais 3 tokens também ali da moeda. Ganhei mais 4 tokens. Então, olha. Só aqui já ganhei. Aqui, 1, 2, 3, 4 tipos de tokens. E ganhei a moeda, ainda ganhei o tesouro também. Aqui, a gente compra. Aqui é o baúzinho para poder comprar. Olha, está com 500 moedas. Então, vamos girar aqui. Aqui está certo. Aqui é o shopping. Aqui é o shopping, onde você vai comprar mais baú, para poder abrir os baús. Para poder ter mais saldo de criptomoedas. Vamos ver se ele vai conseguir abrir aqui. Quero mostrar para vocês ele. Vamos clicar nesse aqui. No silver, 250. Vocês vão ver ali. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Peraí, peraí, gente. Até ele abriu aqui, né? Mas abriu, abriu, abriu. Vamos pegar aqui o baúzinho de 250 no shopping, né? 250. Bauzito, 250. Vamos voltar aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha lá, de 812, já tinha 815. Vamos aqui de volta aqui. Vamos ver se ele vai conseguir abrir aqui. Vamos ver. Ok. Tem baú de 250, baú de 480 e baú de 600 e pouco. Vamos abrir aqui o baúzinho aqui. Ela ganha 3 criptomoedas lá. Já vai aumentar. 3 fôneis, 74 XP. Mais ali um prêmiozinho ali. Então, você vê lá. 518. Agora vamos entrar aqui, ó. Para você ver lá. 518. É 818, né? É o valor que aumentou ali, ó. Eu tinha ganhado ali, ó. 818. Mesmo valor que está aqui. É o mesmo valor que está aqui na mineradora também. Vamos ver se a gente ganha mais um stocking aqui para você ver. Para confirmar mais uma vez. Vamos aqui rolar a roleta. Na roleta você já consegue ganhar esses tokens aqui. Vamos aqui na roleta. Mais fácil para mostrar para você ver. Ah, ganhei moeda de ouro. Vamos ver. Ganhei 5 tokens lá. 823. Vamos lá ver. Vamos ver. 823. Então, aqui, nesse jogo, você faz, joga as funcionalidades aqui do jogo. Que é a roleta, né? Aqui também o tesouro. Que você vai ganhando. Tá? Aqui da internet, aqui está o tesouro de 24 horas. Mais uma vez, ali, ó. Ele vai procurar o tesouro. Aí, daqui 24 horas, ele abre o baú. Como aquele baú que já abriu para mim ali, né? Aquele primeiro baú. Esse é o baú do 24 horas. Aqui, ó. Paga a senha ali. Isso mesmo. Vamos ver aqui outra forma. E aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui é o papel e tesouro. Aqui você ganha também. Não tem mais. Já joguei hoje, né? Mas se vai jogando aqui, vai ganhando também. Vamos voltar aqui de novo. Você tem outra forma de ganhar? Aqui é os tokens, onde eles estão, né? Todos os tokens. O baú onde estão os tokens, né? Olha lá. Todas as criptomoedas estão aqui. As moedas que você vai ganhando, lá. Oitocentos e pouco, lá dos tokens. Aqui está PHP. Oitocentos e vinte e três. Tem uma fraçãozinha aqui de Bitcoin. Tem uma fraçãozinha de Ethereum. Mas vai demorar para abrir, ó. Mas aqui está todas as suas... Todas as suas carteiras, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Aí. Aí. Você vai conseguir sair daqui agora. Aí. Beleza. Vamos aqui rolar mais uma vez a roletinha. Certo e vinte e três, ó. Vinte e oito. Mais um pouquinho. Vamos lá ver, ó. Trinta e três. Aqui, ó. E eu vou coletando aqui, pessoal. Tá? Essa que é aí a diferença. Então, para vocês verem ali, ó. Já aumentou o saque lá, o saldo lá. Oitocentos e trinta e três. Então, eu ganho jogando aqui. E ganho minerando também a criptomoeda, tá? Se você não está participando aqui do projeto... Se você não está participando do projeto, está perdendo tempo. Tá? Está perdendo tempo. Porque aqui você vai coletar tokens de um projeto gigante. Onde você, no futuro próximo, já pode, se quiser, trocar esses tokens. Você vai ganhar uma média aí de mil e quinhentos tokens toda semana. Usando essa estratégia que eu mostrei para você. Tá certo? Então, eu quero te agradecer por mais um vídeo. Te agradecer por você participar conosco mais uma vez. Deus abençoe aí os teus filhos, todas as crianças do nosso Brasil. E até o próximo vídeo.